E hoje a gente começa a ouvir mais já falando de um assunto bem delicado, né? Até onde vai o estresse, o desequilíbrio emocional das pessoas? Será que a agressividade em relação a algumas situações, ela tem explicação? Em Balneário Pissarras, um motociclista foi atacado com muita violência, com vários socos. O motivo? O uso da buzina no trânsito. A vítima ficou muito machucada, perdeu dois dentes. E antes de conversar com a psicóloga Mariana, a gente vai ver agora o depoimento dele. Buzinei, normal, buzinei. Daí o cara já saiu do carro todo agressivo, todo ignorante e já me xingando. Beleza? Aí eu desci do carro, aí ele me xingou. Desci do carro para falar com ele, que eu falei que não era com ele, que não estava buzinando com ele, buzinando para ele. Aí eu não tive reação, daí ele já saiu me nocateando e me dando empurrada. Sem chance para mim. E se ele tivesse armado, ele teria me matado ali. Fiquei fora de si, fiquei desnorteado, tanto que eu apanhei. Você não sabe nem quantos socos levou? Não, não sei. Eu vi no vídeo no outro dia, cheio de soco. O cara parecia lutador de boxe, alguma coisa. Eu falei para a mulher, acho que bobeia, vou arrancar a buzina da minha moto para nunca mais botar o dele nessa buzina, entendeu? Se o cara, a buzina faz isso, imagina se encostando no carro dele, matava o cara. Estou assustando até agora, o cara não passa por isso. O cara não é um mestre trabalhador, né? Aí pega um louco desse aí, tenta ir trabalhar, fazer o serviço para dar o sustento da família, da filhinha. Que situação triste, né, gente? E além dos machucados no rosto, ele perdeu dois dentes, né? O seu Jaime, como ele disse ali. Ele fez o boletim de ocorrência e além das penalidades, ele também quer que o agressor pague as despesas de saúde dele. O delegado responsável pelo caso, que é o Rodolfo Farah, já identificou o motorista, que é da cidade de Joinville, e tomara aí que as medidas sejam tomadas, né? E é sobre este assunto, sobre a violência, né? Não só no trânsito, mas também no dia a dia, que a gente tem uma convidada especial hoje aqui no programa. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. E não é Mariana, gente, é Marina, né? Tudo bem com você, Marina? Tudo bem, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando hoje também. A gente não vai falar especificamente do caso do seu Jaime, né? Mas vai falar da violência no geral, na violência como um todo. Tem explicação, hoje em dia, essa reação de tanta agressividade, assim, do nada? Por incrível que pareça, nós sabemos que, na verdade, a violência, historicamente falando, vem diminuindo, né? Nós somos feitos, programados, pensando num aspecto geral enquanto biologia, para entrar nesse mecanismo de ataque e defesa. Então, por mais que pareça estranho, a violência, ela vem diminuindo. A questão é que, enquanto espécie, né? A questão é que nós hoje temos muito mais notícias, nós vemos muito mais e nós passamos a entender que esses atos não são positivos, né? Se nós formos olhar historicamente, na Grécia antiga, o que era mais comum, a forma de diversão mais comum era ver os gladiadores lá se atirando, se matando, né? E quanto mais violento, melhor fosse. E se a gente olhar a história medieval também, as condenações, os atos públicos de violência, queimar as pessoas na praça era algo comum, né? Hoje nós passamos a considerar que esses atos de violência não são legais, não são bacanas porque nós temos outras estratégias para lidar com isso. Tem penalidades, né? Então, acho que algumas pessoas acabam respirando fundo porque sabem que pode ser punido também, né? Sim, com certeza. A questão da punição, ela acaba entrando como uma forma de nós evitarmos alguns comportamentos, apesar de nem sempre ser o suficiente. Nós também temos essa consciência, né? É só saber que seremos punidos, nem sempre o suficiente para fazer com que a pessoa não cometa um ato de violência. No seu consultório, você tem muitos pacientes, assim, que falam para você que perdem a paciência, assim, por nada? Não é... Porque nem, às vezes, nem sempre a pessoa chega à agressão, né? Mas pode chegar ao xingamento, à ofensa e isso também não é nada saudável nem para a pessoa que faz, nem para quem recebe essa situação, né? Não é uma queixa tão comum, né? Mas precisamos lembrar também que nós estamos numa forma de sociedade que ela trabalha a questão da agressão física como uma forma de educação. Se a gente pensar o modo como nós educamos os nossos filhos, a gente trabalha que bater na criança é uma forma de educá-las. Mas isso melhorou, né? Hoje em dia está um pouco melhor. Também, já vemos outras possibilidades, mas ainda é considerada, a violência física, ela ainda é considerada uma forma de educação, uma forma de ensinar para a pessoa o que é o certo e o que é o errado. E isso é incutido em nós, né? Na nossa cultura desde muito novos, o que faz com que, muitas vezes, as pessoas adultas, elas batem em outras pessoas, também adultas, pensando que é uma forma de dar uma educação para aquela pessoa, né? De dizer para ela, isso que você fez não é correto, então eu vou te educar com uma punição física. Então, esse aspecto, ele é bem comum na nossa cultura ainda, mas acaba não sendo algo que se torna uma queixa gravíssima dentro do consultório. Porque, às vezes, a pessoa também não percebe, né? Que ela é assim, que ela é agressiva, que ela reage de uma forma que não seja comum. E que dica você pode dar para o pessoal de casa? Por exemplo, que tem algum parente, alguma pessoa próxima que é assim, que é agressiva, que tudo fica com raiva, que tudo grita, que tudo xinga, mas que a pessoa não percebe. Qual a primeira conversa que a gente pode ter com essa pessoa para dar aquele alerta? Essa questão que você colocou que a pessoa, às vezes, não se dá conta, ela é muito verdadeira, né? Então, poder realmente apontar para a pessoa que a forma como ela está lidando, talvez, é muito maior em proporção e intensidade do que a situação pede é essencial. O que é importante? Gente, dificilmente a gente consegue esse caminho de comunicação no momento em que a pessoa está com raiva, né? Ou no momento em que ela está apresentando aquele comportamento. Então, dizer para uma pessoa que está com raiva ou que está enfurecida no momento, cara, te acalma, ou, né, ser humano, fique mais tranquilo, não vai funcionar naquele momento. Então, o primordial é que a gente consiga, pensando em prevenir essa situação, chamar a pessoa no momento em que ela está tranquila, para que ela possa perceber com fatos, né? Então, retomar enquanto memórias, situações, o que acontece, a proporção que ela deu para aquela situação, a forma como ela reagiu e mostrar para ela. No ato, não vai funcionar o processo de comunicação. O outro tem que até, no caso, manter a calma, né? Muito mais. Falando ali da situação do seu Jaime, né, gente, que foi um caso muito grave, né? Não tem justificativa, né, ele buzinar e acabar levando aquele monte de socos ali do nada. Mas ali, no caso dele, talvez, se ele tivesse reagido, teria sido muito pior. Porque a gente olha nas imagens, coitado do seu Jaime, ele ficou sem reação na entrevista mesmo. Ele falou, gente, eu nunca fui agredido, eu nunca apanhei de ninguém, eu não sabia o que fazer. E eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas. Também, nunca ninguém veio e me bateu na rua. Eu não sei qual que vai ser a minha reação, mas eu acho que se a gente manter a calma, talvez amenize e diminua um pouco a gravidade ali das agressões, né? Quando nos deparamos com pessoas que estão muito agressivas, o ideal é realmente fazer um afastamento, inclusive físico, né? Para evitar esse contato e procurar suporte no sentido de não pessoas para te proteger e brigarem com aquela pessoa, mas procurar o afastamento e pessoas que possam te ajudar a você se distanciar daquela pessoa que está demonstrando aquela agressividade, né? Então, isso é um caminho primeiro. Nem sempre a gente sabe como reagir no momento e isso é importante porque quando nós não estamos acostumados a alguma situação, quando ela acontece, nós muitas vezes agimos de uma forma que não é a forma como a gente pensaria em agir. Antes da gente encerrar, eu queria que você respondesse para o pessoal de casa. Quando é o momento de procurar ajuda médica? É bem importante que perceba principalmente a desproporção entre o fato ocorrido e a intensidade de sentimento, de emoção que aquele fato gerou, né? Se eu ouço uma buzina e eu saio batendo em alguém, né? Ou se alguém me fala alguma coisa e eu já saio xingando essa pessoa, há uma desproporção entre o fato, a situação e a emoção gerada. Então, esse é um caminho de você parar e perceber, ok, eu estou muito estressado, estou com um nível muito grande de adrenalina, eu estou precisando de ajuda nesse momento, né? Mas o primordial é isso, qual é o fato e qual é a intensidade da emoção gerada. E aí a gente sabe que precisa de uma ajuda ou do médico ou do psicólogo, né? Alternativas aí existem as mais variadas. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais.